Certo? Vamos agora direto para os estúdios da CBN Campo Grande, com Gerson Assof, que hoje o destaque aí na capital é o setor da saúde. Vamos começar falando de diabetes. Bom dia, Gerson. Exatamente. Bom dia pra você e pra todos aí que estão a duas. O destaque aqui de Campo Grande, a informação de hoje é também na área da saúde, porque hoje, dia 26, é o dia nacional da diabetes. A gente sabe que a diabetes aí é uma doença causada pela falta de produção ou má absorção da insulina, de açúcar no sangue, o que pode aí ocasionar diversas complicações no coração, artérias, óleos, rins e em alguns casos mais graves até levar à morte, ao óbito, essa pessoa com a doença. Por isso a importância do tratamento, por isso a importância de dias como esse de conscientização. E aqui em Mato Grosso do Sul, a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, da Secretaria Estadual de Saúde, tem aí um trabalho de apoio técnico às equipes de atenção primária e saúde em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Conforme dados do sistema de informação de gestão e atenção básica, entre os meses de janeiro e dezembro de 2022, então durante o ano passado inteiro, aqui no estado, cerca de 9,7% da população de Mato Grosso do Sul, ou seja, mais de 270 mil pessoas no estado tiveram diagnóstico de diabetes. Registrando aí esse número grande aqui em Mato Grosso do Sul. E no Brasil, existem atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. Então, por isso é tão importante esse tratamento, por isso é tão importante estar atento aos sintomas e também à alimentação. Como hoje é o Dia Nacional da Diabetes, nós aqui da CBN estamos produzindo aí uma reportagem, em breve vai estar lá no nosso portal RICN67 e também amanhã quem acompanhar aí o Jornal CBN Campo Grande também vai ver uma reportagem especial sobre esse tema. Mas lembrando, em caso de dúvida, em caso de qualquer sintoma, procure então um tratamento médico. Exatamente, Gerson, procurar imediatamente aí o tratamento médico. Ô Gerson, há poucos nós mostrávamos uma reportagem aqui que foi feito monitoramento do Carrapato Estrela na Lagoa Maior, que é o nosso cartão postal aí, por conta da febre maculosa no estado vizinho aqui em São Paulo. Temos alguma notícia aqui no Mato Grosso do Sul sobre essa doença? Pois é, Isa, o que a gente sabe até agora, esse é um assunto muito delicado, que bom que não encontraram nada por aí, eu estava acompanhando a reportagem, mas até o que a gente sabe, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota hoje a toda a imprensa aqui de Mato Grosso do Sul para falar sobre esse assunto. Não tem nenhum caso confirmado da febre maculosa em Mato Grosso do Sul até o momento. A Secretaria de Estado de Saúde informa apenas que registra a notificação de sete casos suspeitos de febre maculosa em Mato Grosso do Sul. Deste total, dois foram descartados, sendo um de um homem de 29 anos em Ribas do Meopardo e outro de uma idosa em Campo Grande. Já os outros cinco que ainda estão sendo investigados, estão sendo investigados um de um homem de 61 anos em Aquidauana, uma mulher de 48 anos em Figueirão, um idoso de 72 anos em Aparecida Taboado e um homem de 61 anos aqui em Campo Grande. Então, nenhum caso confirmado até o momento, apenas casos registrados e investigados. E a Secretaria Estadual de Saúde reforça, que divulgou essa nota aí informativa sobre a febre maculosa, com o objetivo, então, de orientar a população quanto aos sinais e sintomas. Quanto aos sinais e sintomas, tem uma nota que a Secretaria Estadual emitiu também, e essa nota já está disponível lá no nosso portal RCN67. Então, se você que está nos assistindo nesse momento tem alguma dúvida sobre a febre maculosa, sobre sintomas, o que pode ocasionar também sobre o tratamento, procure a nossa reportagem lá no portal RCN67 sobre febre maculosa, que você vai tirar todas as suas dúvidas. Tá certo, Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCN. Gerson, obrigado aí, bom trabalho e uma ótima semana para vocês. Valeu, Zé, bom trabalho por aí também e até amanhã. Muito bem.